Brincando por causa de gata, galera Sai daqui, mano Coisa vai feder pra você Eu sou o mais novo da vida Aí, vazou, moleque Não volta mais aqui Sai da minha casa, vagabundo Vaza, moleque Já falei pra vocês aí Vaza, moleque Vaza, moleque Vaza, moleque Vaza, moleque Vaza, moleque Vaza, moleque